Vai vendo, um cara, um monstro, que se dizia digital influencer, foi preso. Fred, por quê? Estava fazendo vídeo, cara, ele estava fazendo coisa pior. Ele foi preso, né? Preso em suspeito de crimes de exploração sexual. Ele armazenava uma quantidade impressionante de vídeos e fotos de crianças. O Douglas vai contar pra gente essa história nojenta desse rapaz. Douglas, é com você. Exatamente, viu, Fred? Foram 27 mil, 27 mil materiais pornográficos relacionados a crianças que foram encontrados em poder desse suspeito, que foi preso pela polícia. É aquele caso do lobo em pele de cordeiro. Explico por quê. Esse digital influencer, Fred, ele, na verdade, ele usava as redes sociais também pra poder ali divulgar, principalmente, que os pais olhem o que os filhos estão fazendo na internet, para que os pais tomem cuidado, que os filhos mexam na internet, aquela coisa toda pra tentar despistar, pra fazer um teatro tremendo, pra que ele não fosse suspeito de cometer o mesmo crime. Inclusive, nós temos um vídeo dele fazendo esse tipo de postagem. Vamos ver o vídeo. A gente sabe que hoje os pais não ficam prestando atenção mais no que os filhos estão olhando na plataforma. Eu tive que passar uma venda no rosto, porque tem uma menininha de por volta de 5 a 6 anos de idade que entrou numa live e subiu uma janelinha onde tinha dois caras. E é por esse motivo aqui que eu sempre falo, gente, a gente tem que investir uns minutinhos na nossa vida pra denunciar essas lives por causa disso aqui. Tem ela na janela, mas tem outras assistindo. Vocês têm que entender que os irresponsáveis são os pais dessas crianças. E infelizmente, sempre vai ter criança assistindo live em qualquer momento aqui nesse aplicativo. Fred, o caso foi tão grave que a delegada responsável por este caso pediu também mandados de busca e apreensão em outras quatro cidades aqui do estado de Goiás. Vamos ouvir o que a Marcela Ossai tem a dizer. Nesses dois presos, duas coisas nos chamam a atenção. Em um deles, esses 27 mil arquivos, é um número assim, até pra um investigador experiente, é um número que chama a atenção. São muitos arquivos, dezenas de milhares de arquivos e ali a gente já imagina o tempo que demorou pra ele construir esse tanto de imagens, que a gente chama informalmente de acervo, né? E também o fato do outro preso se intitular digital influencer. Então isso chama muito a nossa atenção pelo poder aí de influência ou de alcance que essa pessoa pode ter nas redes sociais. Com relação à produção de vídeo, de qualquer tipo de mídia contendo esse tipo de crime, a pena já vai de quatro a oito anos. E vender ou expor à venda também é de quatro a oito anos apenas. Isso leva, né, novamente aquele pensamento do que os pais precisam ter cuidado na hora que os filhos estão utilizando a internet e ficar de olho. Porque tem vários, várias maneiras que esses homens, que essas pessoas que fazem esse tipo de crime, eles utilizam pra poder ludibriar essas crianças. É muito importante que os pais fiquem de olho bem aberto. E nesse caso, pior ainda, né, Fred? Ele utilizava do poder que ele tinha na internet pra tentar ali maquiar o que ele realmente é atrás pela internet. Exatamente, Douglas. O Douglas trouxe um ponto importante. Ó, se você tem um filho de idade de internet que vive no celular ou no computador em casa, onde quer que seja, entre no aparelho do seu filho, no computador do seu filho. Ah, Fred, mas é invasão de... quase não saiu, de privacidade. Não! Vão invadir outra coisa. Se você não tomar frente, vão invadir outra coisa. Lá em casa, parceiro, eu entro. Ah, eu tô achando ruim. Enquanto comer do meu feijão é do meu jeito. São as minhas regras. E eu tenho que cuidar. Pra depois não cair na mão desses criminosos que o Douglas trouxe aqui. Porque tá cheio. Isso aqui é o que a gente traz pra vocês. Quantos não tem agora que estão cometendo e continuam cometendo essas barbaridades? Quantos?